E todo dia ela pecola Com nós Envolvida na tropa dos calóis Desde pequena Quando alguém perguntava O sonho dela Ela respondia Ela respondia Calóis Lembre-se de calóis Só de tudo Calóis Meu destino é calóis Que de volta forte te arrepia Minha voz É o seu amor Lembre-se de calóis Só de tudo Calóis Meu destino é calóis Que de volta forte te arrepia Minha voz E todo dia ela pecola Com nós Envolvida na tropa dos calóis Desde pequena Quando alguém perguntava O sonho dela Ela respondia Ela respondia Calóis Meu destino é calóis Só de tudo Calóis Que de volta forte te arrepia Meu destino é calóis Meu destino é calóis Que de volta forte te arrepia Meu destino é calóis 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 E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite inteira Eu perdidinho do teu peijô, peijô Minha bebê é bom demais, amar você, você Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite inteira Eu perdidinho do teu peijô, peijô Minha bebê é bom demais, amar você, você Me amar O teu olhar para o seu coração Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite inteira Eu perdidinho do teu peijô, peijô Minha bebê é bom demais, amar você, você Me amar Tome forró e desmantelou, telou Eu e você dançando a noite inteira Eu perdidinho do teu peijô, peijô Minha bebê é bom demais, amar você, você Me amar Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Para a ação do meu, com a defesa de eu te amo Respondeu que pena Pena mesmo que você, ainda não está do meu lado Pena mesmo que você, com sua binária do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda e nem dinheiro Pedi pro seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer nova o dia inteiro Amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer nova o dia inteiro Amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer Vem com o Sabe Show Atualizando mais uma vez, oi, dá um rio O cara do 501 Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena O coração do meu, com a defesa de eu te amo Respondeu que pena Pena mesmo que você, ainda não está do meu lado Pena mesmo que você, não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda e riqueza Pedi pro seus pais pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer nova o dia inteiro Amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer Vem, amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer nova o dia inteiro Amor, vem pro teu vaqueiro, pra gente fazer Vem com o Sabe Show Faz mais um, é atualizado 2024, vem Poxa assim Passei a noite pensando em quase que eu não durmo Tô lá pra derrubar da porra, tô sentando é um absurdo Joga, 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 senta e se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Passei a noite pensando em quase que eu não durmo Tô lá pra derrubar da porra, tô sentando é um absurdo Joga, joga, senta, senta e se contrai Tira a calcinha, amor, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás Joga a calcinha, amor, vai, 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 vai Olha pra trás, pra trás Vai menina sim E é um porrazinho pra você dançar, sim, não sabe o show? Passei a noite pensando e quase que eu não tô Tô na pé de rabada, porra, tô sentando, é um absurdo Joga, senta, joga, 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 se contrai Tira a calcinha, tô, vai, vai Passei a noite pensando e quase que eu não tô Tô na pé de rabada, porra, tô sentando, é um absurdo Senta, senta, joga, joga, senta, se contrai Tira a calcinha, tô, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, olha pra trás, olha pra trás 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 Olha